Fala galerinha, suave aqui quem fala é o Thiago da 4Play, hoje não fica a dica de hoje galera, tô trazendo um jogo de bike aqui né, o King of Dirt né, um jogo de bike que lançou recentemente na Google Play, bem top mesmo eu achei, na minha opinião, em relação ao gráfico, a jogabilidade aí, as manobras também, sensacional né, pra quem gosta de bike aí cara, esse é o melhor pedido aí, o melhor game que tem na minha opinião, cara, o jogo pesa um, vou deixar na descrição aí, mostrando aí na tela quanto pesa, que eu não tô recordando agora, mas é um jogo bem leve né, e tem esses gráficos aí top, bom, o intuito galera, você passar vários cenários aí, fazendo a manobra que precisa aí, atingindo a meta aí que tá pedindo, bom, tem vários tipos de manobra, como pode tá vendo, dá pra você personalizar sua bike, é, comprar outras bikes também, personalizar seu personagem, capacete, equipamento aí, bem bacana né, quando você cai, você volta do começo né, ou você vê um vídeo, mas eu não vou ficar vendo vídeo aqui né, mas tá bem bacana, caraca mano, tem manobra muito top velho, na moral, o jogo, ah, travou a roda ali, o jogo conta com dois botões aqui né, que é o botão, botão de movimento aqui, e o botão de manobra aqui né, no ar, ficar esperto na hora de fazer a manobra, tem que cair reto na rampa né galera, pra não dar esse tipo de erro aí, tentar cair certo aqui, mas eu achei o jogo muito bom mesmo, tô jogando aqui algumas horas aqui, é, tentando passar esse nível aqui, passei já né, na verdade é outro nível, caraca, mas esquema aí com calma, quer ver, eu vou com calma, eu passo, fica vendo, fazendo só uns mortalzinhos básicos aí, aí, pô, depois que você pega o esquema já era galera, flui de boa, ó, você pode tá vendo aí, da hora né, mano, eu curti bastante, recomendo vocês baixarem também aí, o jogo tá muito bom mesmo, aí pronto, chega aqui no final, faltou só o black flip né, o base, aí, aqui tem a garagem né, onde você vai comprar suas bikes e tal, vai equipar, é, tipo, trocar o equipamento do personagem, várias outras coisas aí, aqui tem várias bikes, mas eu só tenho 4.600, não dá pra comprar nenhum, tem bike maior, inclusive, ó, olha isso daqui cara, eu acho muito engraçado isso daqui, cadê ela, essa daqui, olha o tamanhinho, olha esse patinete, meu, é bem engraçado mesmo, aí aqui você, troca o equipamento da cor né, aqui é o personagem, você troca o capacete, a roupa, bem top né, mas bom galera, fica a dica de hoje aí, esse game vai ficando por aqui, se gostou já deixa aquele like aí, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo, ative as notificações aí, e abraço, fui!